Quero ir a tua terra 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 Que bonita que ela é Minha lula branqueada Em todos os tempos da terra Onde esta ruta morena Não já me escuto esqueci Se pensas cansar um dia Não esqueças que eu gosto de ouvir Quero ir a tua terra Quero ir a tua terra E rebalhos em os montes Eu dou-meis amores De ver água pelas fontes Da planilha de sejada Oh morena eu quero ver As águas do barriada Muito calma se morrer Oh morena eu quero ver Não já me escuto esqueci Se pensas cansar um dia Para os quebras que eu gosto de ouvir Eu dou-meis amores Um porque eu gosto de ouvir Quero ir a tua terra Quero ir a tua terra Quero ir a tua terra Recordar-te aos amores De ver a água pela sua vida Na cadência desejada A amorela eu quero ver As águas superiadas Oito poupas a morrer Como estás linda morena Não soubes que te esqueci Depois das três a um dia Não soubes que te esqueci Eu gosto de ti Rampadará, Rampadará, Rampadará Aplausos 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 Aplausos